A saída é do Cobras, autoriza o árbitro, rola bola, começa o jogo, mais o jogo das oitavas de final do Parazão da Pelada 2018. Jogo entre Supermalas e Cobras e você começa a acompanhar a partir de agora. Tudo que vai rolar na partida já começa pegado. É lateral, lateral que foi marcado para os Cobras. Cobrança de falta autorizada, vamos ver quem é que vai para a batida, sai de pé direito, sai de pé esquerdo, o Boras foi para a batida, bateu em cima da barreira. Autorizou a cobrança, vem levantamento na área dos Cobras, lá foi feito o levantamento lá no segundo andar. O goleirão foi lá, pegou a bola, já faz a reposição, sai jogando aqui pelo lado esquerdo, tenta tocar a bola, acerto, não consegue, melhor para os malas. Pelo meio, segura a bola, prende, toca a bola, Supermalas. Autorizou a cobrança, foi levantamento para a área, corta a zaga e coloca para a lateral. Autorizou a cobrança na falta, é o Cobras que vai para a cobrança, deu na bola e foi para fora. Desviou a ele o gol! Gol dos Cobras! Na cobrança do escanteio, veio o desvio e a bola entrou. Abre o placar da partida. Vai vencendo por um a zero, os Cobras! Levantamento na área, fechadinha, a bola vai passando, perigosa! Mais um escanteio, agora aqui pelo lado esquerdo do ataque do Cobras. Vai botando pressão o Cobras, vai vencendo por um a zero. Cruzou, a bola vai passando, dominou, chegou, marcador, roubou, vai batendo, gol! Gol! Colas do Cobras! Ampliu o placar! E abre mais um gol, vai vencendo por dois a zero! A jogada foi bonita, o zagueiro marcou a toca e o marcador e o atacante conseguiu colocar para o fundo da rede. Cobras, ampliando para cá! Autorizou a cobrança da falta, o Boras fez o levantamento, a bola foi passando direto, o goleiro rebateu. Vamos ver quem pega o rebote, rebote é do Cobras, melhor para o Supermalas. Se antecipou, ganhou a jogada. Vem o Supermalas para o ataque. Vem trazendo, vai sair a batida, dando o gol, afastou o gol, vai sair! E gol do Supermalas! Rodrigo marca o dele! Coloca para o fundo da rede e diminui o placar! Boras fez o levantamento, a bola vai viajando, o goleiro consegue sair de soco. Supermalas fica com o rebote, vai fazer a batida no gol. Apito o árbitro, fim de primeiro tempo. Esporte é paixão, é emoção, é negócio e está na vida de todos nós. E para você que gosta de acompanhar os maiores eventos esportivos da região norte, nós convidamos você a vir com a gente. Sendo no futebol amador, profissional, rali, kart, corrida de rua, MMA, surf, vôlei, games. Estamos próximos das grandes personalidades do esporte nacional e internacional. Essa é a PH Esporte. Se inscreva em nosso canal no YouTube e participe de nossas redes sociais. Autorizou o árbitro, recomeça a partida. Foi para a cobrança, o Boras colocou na área. O rebote é com o Supermalas. Dominou, segurou, fez o passe. Mais um cruzamento, houve o desvio, afastou o zagueiro. O rebote está com o Supermalas que já encara a marcação. Partiu para cima, colocou pelo lado direito. Fez o cruzamento, vai sair. E a batida no gol, ela vai por cima. Na entrada da área, puxou para o meio. Tentou ganhar a jogada. Boa abertura. Do lado direito, vem o Supermalas. Vai bater direto no gol. Defendeu o goleiro. Autorizou a cobrança da falta. O Boras vai de pé esquerdo. Ele vai meter o canudo. Bateu pela rede do lado de fora. Vem o Supermalas. Vem para o ataque. Faz o giro. Lá pelo lado direito. Conseguiu fazer o toque no meio. Mais enfiado. Vem cruzamento na área. Vai bater no gol. O goleiro desviou e colocou para escanteio. O Supermalas vai empatar. Levantou na área o Boras. Vamos ver quem aparece. Já cabeceou por ali. A bola foi passando. Mas o juiz parou a jogada e marcou a falta. Foi para a cobrança da falta. O Boras fez o levantamento. Houve desvio. A bola vai entrando. Gol do Supermalas. Empata que empata que empata o placar. Na cobrança da falta. Vem o desvio. Tirando o goleiro da jogada. E empatando o placar da partida. Dois a dois. Saída errada. Recuperou a bola do Supermalas. A oportunidade é boa. De cara no gol. Vai bater no gol. E a bola vai para fora. Lançamento. Nas costas da zaga. Em velocidade. Vem pelo lado esquerdo tocando bola. Já tirou do marcador. Vai bater no gol. Gol do Supermalas. Jalisson. Jalisson. Tirou da marcação. E bateu no gol. Desempatando o placar. E virando o jogo. Três a dois Supermalas. Vem o Cobras. Vai sair a batida no gol. Defende o goleiro. No rebote. Bate, rebate. O goleirão foi. Lá ficou com a bola. Levantamento na área. Bateu direto na trave. Vai sair a batida no gol. Ela vai para fora. Levantamento para a área. Vai sair o cabeceio. Ela vai para fora. Foi feita a batida direto no gol. Vai para caralho.